Música Gemela, ave bondeira Rola, becão, aborreste Maruja linda na baila Que a maruja da revela Maruja linda na baila Que a maruja da revela Eu ando assim marinheiro Nas águas com o mar navegando O teu olhar lua cheia Lá no alto clareando O teu olhar lua cheia Lá no alto clareando No ar, no ar clareando Na ponta do goiador Eu passo a noite cantando Sonhando com meu amor No ar, no ar clareando Na ponta do goiador Eu passo a noite cantando Sonhando com meu amor No ar, no ar, no ar No ar, no ar, no ar Cantando louvores ao santo Maruja linda na procissão É o rumo da sorte achorado É a mazuca e é meu pulmão Pé descalço dançando Bailando Maruja linda no balacão São Benedito chegou em Bragança Nunca botar pelo rio Caeté São Benedito chegou em Bragança Nunca botar pelo rio Caeté Maruja linda no balacão Virar vivenda em Caraca Tateu o balacão Dançando nas águas Cortando a mar Na comitiva Vagou pelos santos De casa em casa Em nome da fé É o rumo da sorte achorado É a mazuca e é meu pulmão Pé descalço dançando Bailando Maruja linda no balacão São Benedito chegou em Bragança Nunca botar pelo rio Caeté São Benedito chegou em Bragança Nunca botar pelo rio Caeté Viva Vieira e Caraca Viva Vieira e Caraca Tateu Dançando nas águas Cortando a mar A comitiva Vagou pelos santos De casa em casa Em nome da fé 수ischer Maruja linda no balacão a curtir A lágrima estrada Tateu De casa em casa Eара Pé descalçoan A zan incivia motiv coração